Como você viu, neste momento a presidenta Dilma Rousseff autorizou o término do desfile militar do 7 de setembro. Nós veremos agora a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Senhoras e senhores, neste momento a presidenta Dilma Rousseff está deixando o palanque presidencial neste encerramento do desfile. Ela se despede de algumas autoridades. E agora, daqui a pouco, já vamos acompanhar a Esquadrilha da Fumaça. A nossa querida Esquadrilha da Fumaça. Senhoras e senhores, meninos e meninas, bom dia. O Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça, tem o privilégio de estar hoje na Capital Federal Brasília, por ocasião de mais um desfile da Independência. Eu sou o Capitão Escobar, um dos pilotos da Esquadrilha, e a partir de agora, narrarei todos os detalhes da demonstração desta manhã. Terei como auxiliar o suboficial J. Loureiro, um dos nossos mecânicos. E dentro de instantes, a Esquadrilha da Fumaça, que já se encontra sobre o céu de Brasília, realizará a sua demonstração de número 3.498. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff se despede do governador Agnello Queiroz e também do ministro da Defesa, Celso Amorim, e segue aí então para deixar o desfile do 7 de setembro. O Tenente Coronel Esteves, comandante líder da Esquadrilha da Fumaça, número 1, Capitão Franklin, ala direita, número 2, Capitão Boeri, ala esquerda, número 3.